Olá pessoal, eu sou o Ettore e este é o meu canal. Vamos falar sobre Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Sirius não está só, possui uma companheira inseparável, uma anã branca chamada Sirius B. Uma orbita a outra em um loop quase infinito, quase porque tudo tem um fim. E a mesma regra se aplica às estrelas. Se a anã branca é chamada de Sirius B, então a estrela principal é chamada de Sirius A. Sirius B é menor e mais fraca do que a brilhante Sirius A. Sirius B foi detectada pela primeira vez em 1862. A companheira de Sirius A é praticamente invisível, pois é ofuscada totalmente pela Sirius A. Então, como que foi detectada essa estrelinha? Através de ondas e raio-x, ao examinar Sirius A pelo radiotelescópio, foi observada uma pequena fonte de calor, mas muito quente. Essa fonte de calor é a Sirius B, a estrela invisível. Estrelas como essas, duplas, múltiplas ou ainda binárias, seriam facilmente visíveis a olho nu, desde que sejam separadas a uma distância suficiente para vê-las, e ainda se a Terra estivesse mais próxima delas. Como estamos muito longe das estrelas duplas, não podemos vê-las separadas a olho nu, mas podemos perceber um aumento ou redução do brilho revelando a estrela binária, ou podemos ver simplesmente pelo telescópio. Mas ver Sirius B através de um telescópio é impossível para nós, habitantes do planeta Terra. De outro planeta em outros sistemas estelários ou planetários mais próximos de Sirius, é outra história. Como esse vídeo é apenas para terráqueos, vamos ao que nos interessa. A temperatura de Sirius A é de 9.400 Kelvin. É da classe espectral A e, portanto, possui uma cor branco-azulada. Sirius não é a estrela mais brilhante, mas para nós ela é a mais brilhante do céu noturno. Para o céu diurno, a estrela mais brilhante, que é a única que temos, é o Sol. Sol é uma estrela. Sirius está distante da Terra, 8,7 anos-lux de distância. E essa distância é longe, Ettore? Não, não muito. Para uma sonda na NASA chegar até ela, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, levaria apenas 8,7 anos. Porém, mas, todavia, essa velocidade é impossível de ser alcançada, segundo a teoria da relatividade de Einstein. E olha que Einstein sempre está certo. Visto daqui da Terra, Sirius é apenas uma estrela. Uma estrela branco-azulada e a mais brilhante do céu noturno. Não podemos vê-la, assim como não podemos ver nenhuma estrela do céu noturno. O que vemos são apenas suas luzes emitidas de muito longe e que chegam até os nossos olhos. Mas Sirius é 23 vezes mais brilhante do que o Sol. E seu diâmetro, 8 vezes maior do que o diâmetro do Sol. Sirius está associado ao calendário egípcio. Os egípcios perceberam que quando Sirius nascia, coincidia com a cheia do rio Nilo, dando início à agricultura. Perceberam também que Sirius nascia cada 365 dias, dando início ao ano sideral. O ano sideral tem a duração de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. E corresponde exatamente ao período de uma determinada estrela fixa, quando retorna ao seu ponto de origem no céu noturno. Explicando de outra forma, é o período em que a Terra faz uma volta completa em torno do Sol, tendo como referência uma estrela. Se anotar a posição exata de uma estrela no céu, com o passar das noites e dos dias, Você voltará a ver essa estrela na mesma posição do céu, depois de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Esse é o ano sideral. Vamos agora ver a famosa estrela Sirius? Espere anoitecer. Em novembro, Sirius nasce ao leste depois das 10 horas da noite. Não tem erro, é a estrela mais brilhante que você verá ao leste. E no céu, céu noturno. Vamos dar uma ligeira passada nesse céu maravilhoso ao leste. Procure pelas Três Marias, as simpáticas estreiras do cinturão da constelação de Órion. Veja meu vídeo sobre essa constelação e sobre a nebulosa de Órion, visível a olho nu. Ao lado esquerdo das Três Marias, você verá Touro. Esse formato de sino, facilmente percebido no céu, é a constelação de Touro. E aqui você pode ver as Pleiades, um pouco mais para a esquerda. Ao norte, você poderá ver a galáxia de Andrômeda. Tem um vídeo para cada um deles, de Touro, das Pleiades e da galáxia de Andrômeda. Não deixe de ver, link na descrição. Mas cadê a estrela de Sirius? Um pouco à direita das Três Marias, você verá a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius. Dando seu charme na constelação de Cão Maior. O cão está de cabeça para baixo ao leste. Mas ao longo da noite, a constelação vai girando no sentido anti-horário, para se pôr no oeste de pé. Em novembro, não é possível ver o cão se pondo, porque amanhece primeiro. Mas com o decorrer das noites, Sirius e sua respectiva constelação vão nascendo mais cedo, e se pondo mais cedo. E obviamente, o puppy vai se pondo antes do amanhecer. E esse foi o vídeo sobre a grande estrela branco-azulada Sirius. Espero que gostem. Deixe seu like. Vocês não sabem quanto eu gosto de um like. Gosto mesmo. Comente se desejar. Se não for inscrito ainda, inscreva-se nesse canal para não perder os próximos vídeos. Fui. Fui mesmo. Se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal.